Chegou a sua hora de realizar o sonho do ensino superior com o Enem Action. São conteúdos 100% gratuitos e digitais. Estou utilizando a plataforma do Enem Action. Ela tem me ajudado bastante com os simulados e a grande quantidade de material disponível. Faça sua inscrição e torne-se um Enemzeiro.